O segredo da gestão empresarial e da gestão de gente é o tema de uma palestra que será ministrada hoje aqui em Imperatriz. E a gente conversa com o palestrante, o Alexander Baez, já aqui em nossos estúdios, empresário, também administrador e palestrante. Muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco, Alexander. Bom dia, sir. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Qual a expectativa no seu coração de estar aqui, Imperatriz, trazendo um tema tão importante e relevante para a atualidade? É que geralmente crise hoje em dia é a palavra da moda. Eu e vários outros, sou professor da Fundação Getúlio Vargas e quando nós nos reunimos, nós sempre identificamos e identificamos inclusive hoje três tipos de empresário. Aquele empresário que já, vamos dizer assim, tinha todas as informações e se preparou para a crise e está preparado, lógico, sir, eu não estou dizendo que ele não vai sentir, mas muito menos. Tem aquele segundo tipo de empresário, aquele profissional que efetivamente não se preparou, mas ele está aproveitando a crise para o quê? Colocar a casa em ordem, fazer os ajustes, reduzir custos, eliminar desperdício, buscar novas estratégias. Ou seja, a crise para ele está sendo uma grande oportunidade. Uma lição. Uma lição, exatamente. De aprendizado para o quê? Para melhorar e sair fortalecido, mesmo com muito trabalho e assim por diante. E se ainda tem aquele terceiro empresário que está dando desculpa para tudo, que a crise é culpa do governo, é culpa da sogra, é da chuva, é disso daqui. Ou seja, não está fazendo absolutamente nada. Esse já está quebrando. Então, vamos dizer assim, sem sombra de dúvida, é importantíssimo, e eu vejo isso como professor da Fundação Getúlio Vargas, a crise é uma grande oportunidade. Aí você que vai ver como é que você vai trabalhar ela, vamos dizer assim, o papel justamente do gestor é isso, de avaliar. Por quê? Porque existem oportunidades no mercado que a empresa, o profissional, devem se preparar para aproveitar elas. Existem ameaças. No momento que você tem claro quais são essas ameaças, o gestor prepara a sua equipe, prepara a sua empresa para o quê? Para se defender dela. Toda empresa, todo profissional tem lá suas fraquezas, seus pontos fortes. Esses hoje em dia tem que ser feito o quê? Tem que ser diagnosticados, tem que ser elencados. E tem que ser colocado ações para toda empresa, toda organização, independente do tamanho dela, para corrigir essas fraquezas. E que tipo de conhecimento a gente deve ter para saber gerenciar num momento como esse? Eu sempre gosto de dizer que a grande palavra-chave é gestão do conhecimento. Porque hoje um gestor, seja ele, está lá no chão de fábrica, seja ele o grande gestor, o CEO, o presidente, o dono de uma loja, ele tem que ter ferramentas para o quê? Para fazer com que a equipe dele, porque uma das maiores estratégias hoje são as pessoas, porque, Cira, são as pessoas que fazem as estratégias acontecerem, e são essas mesmas pessoas que fazem com que essas estratégias não aconteçam. Então o papel do gestor é fazer essa gestão desses recursos, pessoas, dinheiro, recursos materiais. Hoje o índice de desperdício nas empresas, nas organizações é gigante. O que é desperdício? É tudo aquilo que não agrega valor ao cliente. E vamos dizer assim, esse dinheiro é o quê? Esse dinheiro, eu sempre digo, é o quê? É jogado na latrina. No momento que você, vamos dizer assim, através de processo de gestão de qualidade, por exemplo, você implanta essa gestão da qualidade, você elimina esse desperdício. Eliminando esse desperdício, fica mais dinheiro dentro da empresa, da organização, que pode ser aí investido o quê? Na formação, na capacitação das pessoas, em marketing para dar mais visibilidade. Ou seja, é pegar a empresa realmente no colo, independente do tamanho dela, e ter essa visão do todo. É fazer essa gestão de todos esses recursos, pensando lá longe, não pensando só agora. Esse é um momento que quando se fala de crise, as pessoas estão à procura de trabalho, não acha, muita gente demitindo, dá um certo medo, uma certa tensão. Como motivar a sua equipe num momento também como esse? É um desafio? É, aí que entra, vamos dizer assim, o que é a palavra motivação, vamos dizer assim. Se eu fosse perguntar aqui ao vivo, talvez até uma boa ideia é perguntar, quem gosta todo dia acordar motivado? Eu tenho certeza absoluta que 100% das pessoas, ei, 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 professor, ei, professor. Só que o que é motivação? São os motivos que nos levam à ação. Tanto um profissional, por exemplo, que hoje está desempregado ou disponível no mercado. Eu tenho visto profissionais que assim, ah, eu estou desempregado. Tá, mas você está fazendo o quê? Ah, não, estou esperando. Agora tem, nós estávamos comentando antes, por exemplo, redes sociais. Você está presente nas redes sociais? Você está no LinkedIn? Você tem uma fanpage? Você tem um blog para dar essa sua visibilidade? Por quê? Porque um profissional e uma empresa... É uma ferramenta hoje indispensável. Isso, você precisa. Não é só para postar fotozinhas no Facebook, fotozinha aqui, fotozinha ali, fotozinha ali, mas para se relacionar com o mercado, para dizer, ei, eu estou aqui, eu profissional estou aqui. E aí com isso ganha o quê? Autoridade. Ganhando autoridade, as empresas começam a olhar assim, ah, olha só, olha só o conhecimento desse. Quantos profissionais fantásticos nós temos no mercado? Só que quantas empresas, quantos outros profissionais sabem desse conhecimento? Não sabem. Então no momento que pega essa visibilidade, essa autoridade, dentro desse conhecimento que ele tem, que ele busca, seja em estudo, seja nos próprios MBAs, nós temos MBAs aí pelo Brasil a fora inteiro, só que tem que dar visibilidade, ele tem que estar no mercado. Ou seja, ele tem que fazer a sua parte, ele tem que ter a estratégia dele de dar visibilidade a si, a sua empresa, para ganhar autoridade para o mercado dizer assim, eu quero comprar o teu currículo, eu quero comprar você como profissional. Já dizia o nosso querido e saudoso Adelardo Barbosa. Quem não é visto, quem não é, quem não se comunica, se trumbica. Se trumbica, quem não é visto também não é lembrado. Não é lembrado disso. Então isso é o que? Gestão da sua marca, gestão do seu conhecimento. A empresa em si também deve mostrar os seus produtos nas redes sociais, tem que explorar. Sem sombra de dúvida nenhuma. Vamos dizer assim, por quê? Porque aí tem um produto X excepcional, tem profissionais excepcionais, tem um serviço excepcionais, mas ninguém conhece. E aí faz o quê? Chama uma vidente lá assim, ah, não sei o quê, o produto X está ali. Não, tem que usar a ferramenta do marketing digital hoje em dia, porque aí entra o conhecimento, a gestão da marca, a gestão da identidade da empresa, da organização. Junta o seu cliente interno, junta o seu cliente externo. Novamente, para dar o quê? Para dar esta visibilidade. O que caracteriza, Alexander, uma gestão de sucesso? A proposta que se vai administrar hoje na palestra é para ter essa gestão de sucesso. O que caracteriza uma gestão de sucesso? Na verdade, gestão de sucesso é uma coisa extremamente simples. Hoje, o maior patrimônio que qualquer profissional tem e qualquer empresa tem é o conhecimento. É essa busca constante pelo conhecimento. A gestão de sucesso significa, tanto a empresa e principalmente você como profissional, é pegar esse conhecimento e transformar ele em ação. Transformar ele, vamos dizer assim, em oportunidade. Transformar ele a serviço da comunidade, da empresa, do mercado. Ah, mas eu estou disponível no mercado todo desempregado. Então, você tem conhecimento? Tem, tenho boa formação e assim por diante. Então, vá montar uma empresa de consultoria, vá dar consultoria para empresas pequenas que estão precisando. Ou seja, então é pegar esse seu conhecimento que você buscou ou está buscando em algum momento e coloca em ação. E aí, eu sempre digo que tem uma estratégia bastante interessante, extremamente óbvia, extremamente popular, que é a estratégia do TBC, que na verdade hoje é a palavra chave dentro desse conhecimento. É uma estratégia de atitude, que é tirar a bunda da cadeira. Que é o quê? É efetivamente a ação. TBC é isso. TBC é puro. TBC é puro. Porque senão fica aquele zoom lá assim, ah, não sei não, amanhã. Só reclamando a vida. Só reclamar, vamos dizer assim, reclamar, vamos dizer assim, é uma coisa muito interessante. Quanto mais reclama, mais o problema vai ficando maior, maior, maior. Se você uma vez parar e enfrentar, vamos dizer assim, esse momento e através desse seu conhecimento, né, levar ao mercado, você vai ver, os problemas começam o quê? Começam a decair, decair. Então, vamos dizer assim, o conhecimento hoje é o maior patrimônio de qualquer profissional, mas ele tem que ser colocado em ação. Tem que ter essa atitude de tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. Amém. Para a gente encerrar a sua participação conosco, as pessoas que quiserem ouvir um pouco mais, compartilhar, né, você vai compartilhar tudo isso que você tem como bagagem, também como experiência pessoal e profissional. A palestra vai ser onde? A partir de que horas? Isso. A palestra será no Imperial Shopping, né, a partir das 19 horas, né, para fazer a inscrição, porque a procura está sendo, graças a Deus, muito grande, é isan, I-S-A-N, arroba, I-S-A-N, F-G-V, ponto com, ponto B-R. Isan é a conveniada da Fundação Getúlio Vargas, né, Imperatriz, em São Luís, às 19 horas. Aguardamos, aguardo você lá para trocar ideias sobre, assim, autoridade e comunicação e conhecimento. Ok, muito obrigada, Alexandre Baer, pelas informações prestadas aqui no nosso programa, foi um prazer conhecê-lo, bom dia. Bom dia, muito obrigada.